Música e videoclip no grupo The Sing lança a semana antes de conhecidas ou na Etinang Rihunduahad. Relacionamento com a música e a banda The Sing produz videoclip para o melhor que Etinang Rihunduahad. Vocalista e a banda The Sing, Nito de Silva de Clara, Música nera se canessa a criatividade onde ela representa o sentimento que se é mais danhinha em Macello. Música é a partir de nós temos que ser mais danhinha em Mores, e nós temos que ser essa música, tanto no gosto, nenhum agênero ou não, é bem, mas a música é muito importante. Então, é muito importante ser a música, mas no mundo é um soul, é um dia, é um dia, é um dia, um dia. O olhos diz o soul. A soul pode expressar a música. Então, a música é um instrumento importante que a gente Maris, O público gosta de música, gosta de videoclip, e o público gosta de músicos e de músicas que a música luta. O público contribui muito para o desenvolvimento da música e do Timor-Leste. A música sai do instrumento e do Diego, para o que você se divertir. O objetivo principal é expressar a música e o que você gosta de música. O objetivo principal é o lançamento de videoclip de NEMAK, e o que você gosta de música e o que você gosta de música. O que você gosta de música é o que você gosta de música e o que você gosta de música. O que você gosta de música é o que você gosta de música e o que você gosta de música. Se você sente uma emoção negativa ou positiva, o que você gosta de música é o que você gosta de música. O que você gosta de música é o que você gosta de música e o que você gosta de música. O que você gosta de música é o que você gosta de música e o que você gosta de música. que você gosta de música e o que você gosta de música. A Banda de Singrassi Kahu e a Tempo Ocupação Indonésia A Banda de Singrassi Kahu e a Tempo Ocupação Indonésia A Banda de Singrassi Kahu e a Tempo Ocupação Indonésia